E aí, pessoal, bem-vindos novamente. Esse é o segundo programa do Ponto G. Como vocês sabem, eu sou a Gi e eu vou atender mais uma história hoje. Lembrando, o Ponto G, ele informa de uma forma prazerosa sobre sexualidade e prevenção combinada. Tá certo? Como vocês já sabem, quem está aqui desde o primeiro episódio, vou atender e conhecer uma pessoa incrível. Direção, joga aí na de mãe. Alô, alô, meu bem. Quem é você? De onde você fala? E o que é que tá rolando? Conta aí pra gente. Hoje, meu nome é Iago, eu tenho 28 anos. Mas, ontem eu fui pra uma festa, né, bebi, usei drogas e eu fiz sexo sem preservativos. Eu tô com muito medo. Eu falei com um amigo meu e perguntei pra ele o que eu poderia fazer. E ele falou uma tal de prevenção combinada, mandá-la. E eu não sei, sabe muito bem o que fazer, né? Por favor, Gi, me ajuda. Eu tô precisando. Eu tô muito com medo. Hum, que bom que você procurou informação. Vamos por partes, ok? Primeiro, a gente precisa entender os riscos de transar e usar drogas ao mesmo tempo. Pois é. O uso de substâncias pode afetar a nossa tomada de decisões e aumentar os riscos para a saúde. Então, por isso a gente precisa estar ligado na redução de danos. O que é isso, Gi? Por exemplo, vai para uma noitada. Sabe que vai exagerar no álcool. Se hidrate. Isso já é um mecanismo de reduzir os danos para a sua saúde, ok? Agora, respondendo a sua pergunta. E lembrando que cada substância requer um cuidado específico. Sobre prevenção combinada. A direção já preparou aqui um material incrível. Olha só, anota aí. É um conjunto de estratégias que busca oferecer opções de prevenção, pensando na diversidade de pessoas que podem utilizá-las. Edição, joga aí um material riquíssimo. Aponta aí o celular para esse QR Code. Está vendo esse material aqui? Você que está nos assistindo, você pode conhecer todas as ferramentas de prevenção combinada aqui na nossa cartilha. No caso, essa que está aí na telinha para vocês. Acessem. Essa cartilha, gente, foi produzida pelo GT da Gestos, que inclusive é uma das melhores ONGs do Brasil. A galera jovem arrasou nesse material. Se liga, B. Todos os métodos de prevenção são disponibilizados gratuitamente no SUS. Então, viva esse sistema que é tão importante para as nossas vidas e para as nossas corpas. Ai, Ginho, obrigada. Tirou todas as minhas dúvidas. Foi demais. Beijo. Pessoas, então é isso. Eu espero ter enegrecido. Lembrem-se, informação é uma ferramenta poderosíssima. Se cuidem, façam testagem e conheçam a corpa de vocês. Outra coisa que ficou de aprendizado no programa de hoje. Conheçam as substâncias que vocês gostam de usar. Afinal, redução de dano está aí para isso, né? Alertar e entender que noitada dá para também curtir e prevenir se proteger. Até o próximo episódio do Ponto G. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho